Ela me conta que era atriz e trabalhou no ré, com alguns homens foi feliz, com outros foi mulher Que tem muito ódio no coração, que tem dado muito amor e espalhado muito prazer e muita dor Mas ela ao mesmo tempo diz que tudo vai mudar, porque ela vai ser o que quis, inventando um lugar Onde a gente e a natureza feliz, vivam sempre em comunhão, e a tigresa possa mais do que o leão